Bom, o negócio é o seguinte, acabei de chegar em Manaus, e Manaus tá chovendo todo dia, e eu não sabia, mas o tempo é ótimo, e faz sol, e depois chove, coisa de floresta tropical. E eu encontrei com, agora você vai assustar, Stallone cobra, olha ele aqui. E olha, ele não é tão grande assim, é isso que você tá... Bem-vindo, querido, bem-vindo a Manaus. Muito obrigado a José, o nome dele é José, e é bom porque ele é do interior aqui, como é que é a sua cidade? Pau Iní. Pau Iní, que é tipo o Pau Grande. Mais ou menos. Ah, mais ou menos. E aí, mas mora em Manaus há muitos anos, é casado, a mulher dele é aqui de Manaus e tal, e ele, enfim, e aí nós vamos passear, hoje à noite vamos comer um peixe, amanhã nós vamos lá no Hotel Juma Amazônia, encontrar com a Sônia e com as meninas patrióticas, vamos ver Boto, vamos ver Igarapé, e claro que eu vou filmar e vou mostrar pra vocês. Eu tive a sorte de encontrar alguém da região, porque não existe coisa melhor, porque senão é aquela coisa de guia de turismo. Exato, é. E aí fica aquela coisa meio, hablas espanhol, sabe aquela coisa, não é o caso. Exato. Aqui a gente fala português, entendeu, na gema. Estamos à disposição. Bem-vindo. Olha, muito obrigado. E ele acabou me pegando no aeroporto, que demorou pra sair minha mala, e eu tava ali no aeroporto, aproveitei depois pra tomar um lanche e tal, aí ele falou, ó, você tá onde? Eu falei, é, eu vou sair agora, pegar um carro e tal, pra ir pra lá, o hotel. Ele falou, não, eu moro aí perto, eu vou passar aí, eu falei, pronto. Deu certo. Deu, opa, deu certo. Gente, é isso, eu vou mostrar, só vou, olha, só um pouquinho, vou mostrar o rio que é mar pra vocês, olha ali, ó. Olha o tamanho da encrenca. E as piranhas já deram tempo, José contou, porque teve um tempo que aqui na Ponta Negra, eu tô no hotel, no Tropical Executive, aqui na Ponta Negra, teve um tempo que teve as piranhas, muita piranha na área, não gosto. Aí, ele rindo. Aí, agora, as piranhas já desistiram, falaram, ah, eu vou embora desse lugar aqui. Então, é isso, olha, um grande beijo pra vocês, obrigado, bem-vindo. Nada, bem-vindo. Bem-vindo a mim, a Manaus. Bem-vindo a Força da Amazônia. Muito obrigado. Tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, gente.